Salis me chama pra ver o mar Regiane já tá pronta pra caminhar Na areia da praia, o sol a brilhar É o litoral norte onde vamos sonhar Trilhas secretas, vamos desgravar De Ubatuba até Elha Bela sem parar Entre praias e ilhas, o vento a cantar No coração do paraíso, vamos ficar Vamos ficar Pés na areia, alma em paz Na casa do Lázaro, o conforto nos traz Na areia do Lázaro, onde amo ficar Enquanto Salis e Giane segue a minha trilha pro mar Trilhas secretas, vamos desgravar De Ubatuba até Elha Bela sem parar Entre praias e ilhas, o vento a cantar No coração do paraíso, vamos ficar Eu, Christian Salis e Giane de Camargo Criamos esta canção para você curtir e cantar Eu, Christian Salis e Giane de Camargo Criamos esta canção para você curtir e cantar Amém 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 Amém